Arde em nossos corações Desejamos mais de ti Sobre o trono estás E outro igual não há Faz soprar teu vento aqui Nos imploramos mais e mais Não deixes apagar As cinzas descansar Nós suplicamos como Vamos Para nada Ora vem Senhor Jesus Vem transformar O teu poder Mais de ti Não deixes apagar As cinzas descansar Nós suplicamos Oh 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 Nós suplicamos O teu povo A noiva que te espera Unimos As nossas mãos As nossas mãos Pra te encontrar Com o teu poder Com o teu poder Alive Aleluia 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 eu te espero Deus o dia que tu virás nos buscar seamos Deus a tua volta que nós mais queremos nós somos vamos nós somos o teu povo a noiva que te espera unimos nossas vozes pra te encontrar clamamos pelo fogo acende em nós a chão que nunca se apague nossos corações nós somos vamos nós somos o teu povo a noiva que te espera unimos nossas vozes pra te encontrar clamamos pelo fogo acende em nós a chão que nunca se apague que nunca se apague nossos corações nós somos vamos vamos nós somos o teu povo a noiva que te espera unimos nossas vozes pra te encontrar clamamos pelo fogo assim nós a chão que nunca se apague que nunca se apague nossos corações aviva 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 nos cante aviva 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 Pela falta do nosso Cristo faz barulho